Boa noite, gente. Se a minha voz estiver um pouquinho diferente é porque eu tô de máscara, tá? Luvas. Então, eu vou tá fazendo com vocês, eu odeio usar essa máscara, mas é necessário. Primeiro eu vou pegar só da Bel 99%, vou pôr 140 gramas aqui nessa vasilha. Por incrível que pareça, eu esqueci de pegar água, mas eu já vou tá pegando. Isso aqui é bem chatinho de abrir, mas abriu, vou pegar água. Quase deixei minha câmera cair, mas enfim, voltei. Aqui é a soda, saiu o fundo do meu medidor. Vamos achar o arroz aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo direito. Mais ou menos, vou levantar um pouquinho essa câmera. Aqui. Assim vai ficar melhor. É que eu tô com um novo sistema aqui pra filmar. Tô me adaptando ainda. Então, tá aqui. Soda no arroz. Botei esse potinho aqui no fundo, aqui eu tô sem superband pra colar. Olha aqui, gente. No arroz, ó. 150 tá aqui. Então, tá praticamente isso. Agora, agora eu posso fazer isso aqui, ó. É só pra medir mesmo. Eu vou tá colando isso. Tem vários restos de... Vamos fechar essa soda. Os gases, né, são perigosos. Aqui tá a água. 150 de água. Aí eu vou tirar daqui. Dar uma mexidinha com essa colher velha. Tudo que eu uso pro sabão, são coisas que eu não uso na cozinha, tá? Eu não misturo. Dá uma mexidinha. Vou tirar daqui. Botar aqui bem longe. As cachorrinhas também não estão aqui. Agora aqui, gente, eu tenho 500ml de sebo bovino. Tá morno. Porque pra derreter, você tem que pôr no fogo, né? Aqui. Pôr ali do ladinho. Opa, vou precisar do pote. Já tinha descartado ele. Agora, como eu tenho só o restinho desse óleo de milho, eu vou completar com óleo de soja. Pra dar um litro, né? Aqui, vamos completar. Acho que vamos ter que abrir mais um. Não falei o que eu tô fazendo ainda, né? Já vou falar. Então, eu tô fazendo uma base glicerinada. Da qual eu já gravei o detergente usando essa base. Essa base glicerinada, ela tá levando álcool com citronela. Fica perfeito. O cheiro é maravilhoso. Vou baixar um pouquinho essa máscara aqui, que a soda tá no... Me sufoca. Vamos continuar completando aqui, né? Os 500ml de óleo. Pra nós tá fazendo a nossa base. Pronto. Coloquei a máscara aqui pra volta, porque eu tô sentindo o cheiro. Então, pronto. Aqui, o óleo. Um litro de gordura no total. Se você não tem sebo bovino, você pode fazer só com óleo mesmo, tá, gente? Vazios aqui pro lado. Agora, aqui... Cadê minha jarrinha? Eu tenho 300g de açúcar com 300g de água. Mas eu vou pôr só a metade, porque eu vou usar aquela base, ou melhor, a glicerina que eu já tenho em casa. Que eu já tirei das bases. Então, nós vamos tá pondo só a metade. 250ml. Tá pondo aqui já. Essa outra aqui, depois eu guardo em uma garrafinha. Agora, essa aqui... Olha, gente. Que glicerina perfeita. Eu vou tá pondo 100ml dessa aqui. Aqui. Olha, o mel. E as meninas, algumas pessoas me perguntaram no vídeo sobre essa colher aqui. Deixa eu explicar pra vocês. Essa colher aqui é muito antiga. Eu ganhei de uma amiga minha. É aço inoxidável puro. Não tem perigo aqui, tá? Eu mexo todos os sabões com ela. Ela não enferruja nada. Só que é muito raro tu encontrar uma colher dessa, tá? É que eu ganhei mesmo. Essa colher. Agora, então, eu vou tá adicionando o álcool aqui. 300ml de álcool de citronela. Se vocês não conseguirem citronela, vocês podem tá fazendo com folha de limão. Vocês pegam, assim, uma grande quantidade do álcool e colocam bastante... Role aí, por favor. Bastante folhas e deixam uns 15 dias. de molho ali. Tá bom? Façam assim. Logo, então, nós já vamos tá vindo com a... com a nossa lixidinha já pronta. Eu vou lá dar uma olhadinha pra ver se já dissolveu completamente. E nós vamos tá fazendo a base... Não se preocupem. O álcool etanol, ele é forte pra até ele... É, mas se ele for usado assim, tá, gente? Mas como ele vai ficar no processo de cura de 21 dias, vai sair aquele efeito do álcool forte todinho e depois vocês vão tá fazendo o sabonete e vocês vão tá usando essências. Vocês vão tá usando sabonete do mercado pra servir como essência. Não se preocupem. Ele é muito glicerinado. Pra fazer o sabonete, você vai usar a glicerina bidestilada e também essa aqui, ó. Eu tô usando. Perfeito. Eu vou pegar a argilha. Pronto. Já dissolveu toda, ó. cristalina. Agora eu vou tá colocando. Ficando de longe. Porque pode dar uma fervidinha. Tá bem quente aqui, ó. Caiu um mosquito lá dentro. Sai daí. Peguei. A soda tá bem quente. Se der uma subidinha, eu tenho água ali do lado. Lembrando da luva e da máscara. Óculos. Eu não tenho óculos, tá, gente? Eu tô sem óculos. Mas na hora de mexer, assim, eu fico bem longe e vou tá providenciando óculos pra mim tá trabalhando. Detesto essa máscara. É que essa ainda não é apropriada. É aquela máscara descartável, assim, de farmácia, né? Eu não consegui a outra ainda, mas o importante é tá usando essa por enquanto. Aqui. Agora eu vou trocar de colher. Não com nada. Eu gosto dessa aqui. Mas eu tenho essas assim também, ó. Malháveis. Vamos tá mexendo até dar o ponto. Até sabane ficar. Depois a forma já tá liguladinha e prontinha. As outras vezes que eu fiz foi bem rápido. Vamos ver. Gente, eu quero pedir pra que vocês... Ai, tô fungando aqui. Se inscrevam nos canais. Vanha Dicas Caseiras. Ela que nos inspirou a criar esses canais e mostrar o que nós sabemos fazer e, enfim, o que estamos pesquisando, né? O canal Superação Angelita Alencar e o canal Laura Teixeira Chagas. Artes da Neuzinha. Também faz receitas de comida. Faz coisas deliciosas e sabões. E o canal da Jocélia Tomé. A Jocélia mora em Sombrio, Santa Catarina. E ela mostra as coisas do sítio. Ela faz queijos. Ela faz muitas coisas legais, tá, gente? E agora nós temos também mais uma colega que entrou pro nosso grupo. A Deuzimar. Deuzimar. Eu vou tá deixando na descrição do vídeo o link do canal dela também. Ela já está monetizando. Ela tem quase 5 mil inscritos. Mas ela é nossa amiga. Então, eu vou deixar os links desses canais aí pra que vocês se inscrevam. Pra que vocês se inscrevam. Assistam o vídeo até o fim, gente. É importante assistir o vídeo até o fim. Eu sei que, às vezes, é meio chato que fica longo. Mas, se vocês se inscreveram pra nos ajudar, tem que ver o vídeo até o fim. Pra gente poder monetizar, né? Se você não tem tempo, deixa ele correr. Depois você, quanto tempinho você volta a assistir o vídeo. Vai nos ajudar mesmo. eu tô sendo sincera com vocês, tá? Tá quase. Quase, quase, quase. O cheirinho do álcool é uma delícia. O cheirinho da citronela. Pode usar capim-cidreira. Todo tipo de erva bem cheirosa que você tiver, faz esse álcool e deixa ele descansando por 15 dias dentro de um lugar bem seguro, bem escurinho. Fica perfeito. Olha a cor. Eu não quero mexer mais rápido porque não quero ser respingada. Mas já tá quase. Aqui. Silêncio, né? A Rolly tava reclamando, mas agora já sossegou. Eu gosto de fazer à noite. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Gente, eu sei que eu não tô pondo muitos vídeos no canal. é que eu comecei a fazer autoescola. Depois de 48 anos de idade, Deus me abençoou e eu tô fazendo agora as aulas, né? Vai demorar, então, lá por fevereiro, março. Só que eu vou estar dirigindo mesmo. Se eu passar em todas, eu creio que, em nome de Jesus, eu vou passar. Já passei na psicotécnica. Já passei... Quer dizer, tô fazendo aula teórica agora, tô aprendendo muita coisa. Nossa, como a gente acha que sabe tudo. Andar de copiloto é uma coisa, ser motorista é outra. A responsabilidade é muito grande. Não é só com a minha vida. É com a vida de quem tá no banco de trás. Você tem que pôr o cinto de segurança. Se você anda de moto, você tem que andar com equipamento, com capacete fechadinho, bem preso embaixo aqui no pescoço. Tem que cuidar muito, gente. Quantos acidentes, quantas vidas se perdem por falta de prudência. Pessoas bebendo e dirigindo. Isso não pode acontecer. A gente tem que proteger a nossa família, mas tem que proteger os outros também, né? Tá cheio de loucura por aí. Gente, eu vou acabar de mexer pra não prolongar muito. Depois eu já mostro pra vocês. Gente, demorou pra dar ponto essa base. É devido eu a... Perdão. Devido eu ter a fibromialgia, tendinite, essas coisas, eu tive que pegar o mixer pra bater. Mas... está aqui a nossa base glicerinada. Olha que linda. Base glicerinada de álcool com citronela. Vamos tapando ela aqui. Eu vou mostrar pra vocês que eu já fiz essa base. Tudo a gente tem que fazer antes, né? Pra gente estar testando. Ai, vou tirar essa máscara. Pronto. Não tem mais perigo agora. Ela vai ficar... Olha aqui. Já começa a secar na bacia. Pode até pôr um pouco menos de álcool. Eu coloquei 300... 300 ml de álcool. Mas você pode estar pondo 200 sem problema, né? Se tiver bem forte de citronela, fica maravilhoso, tá gente? Eu vou pegar pra vocês sem pausa e vou mostrar a base que já está pronta. Essa aqui ficou um verde abacate. Ficou muito linda. Essa aqui já está curada faz tempo. Bem firme. Base pra sabonete. Aí eu fiz uma outra também que ficou um pouco mais mole. Aí eu estou fazendo detergente com ela. Eu vou estar mostrando pra vocês. A base. Se bem que eu fiz um outro vídeo. Eu vou deixar vocês na curiosidade. Vocês vão estar recebendo o vídeo que eu fiz. Detergente com base. Igual essa, porém, é a outra que está ali na forma. Igual essa aqui. Tá bom, gente? Então, vamos deixar aqui depois eu levo. Muito obrigada a vocês que assistiram o vídeo até agora. Depois a gente vai estar vendo a base fria. Vou estar cortando. Aí eu mostro pra vocês. Até mais, então. Oi, gente. Bom dia. Voltamos. Deixa eu contar pra vocês. Eu vou levar vocês até lá na panela. O que aconteceu com a minha base. Olhem. Vamos abaixar um pouco aqui. Eu tinha que terminar isso logo cedo. Ela não... Ela ficou durinha tudo. Só que ela ficou, parece que uma gordurinha em cima. Não era a glicerina. Então, eu peguei e trouxe ela de volta pra panela. Sem água, sem nada. Só ela. Tá no fogo baixo aqui. Não tá grudando. Panela de inox. O fogo tá bem baixinho. Agora, pra garantir que ela vai ficar durinha. Vou mostrar pra vocês já. Juntamente com toda a minha bagunça. Então, aqui, nessa canequinha, eu tenho uma colher de bicarbonato. Uma colher de sopa. Vamos colocar um pouquinho, bem pouquinho, de água quentinha. Vamos dissolver esse bicarbonato de sódio aqui. E, aqui, eu tenho uma barra. Vamos levantar a câmera. Uma barra da base que eu já tinha pronta. Olha, gente. Facílimo. Essa base aqui é a base que eu não filmei. Feita também com álcool de citronela. Então, nós vamos tentar juntos consertar, né? Pra que vocês fiquem sabendo de tudo. Porque nem tudo são só flores. Tem coisas que dão errado também. O porquê, eu não sei. Porque a quantidade da soda eu coloquei certinha. Essas coisas perdem a validade, né? Então, a soda ficou sem o lacre. Sei lá se foi isso. Eu coloquei 150 gramas de soda 99. E, ainda assim, ficou assim. Pode ser que eu coloquei álcool demais. Tem tudo isso. Então, eu vou colocar essa base ali pra dissolver. Que vai ser rapidinho. E o bicarbonato. Eu vou estar mostrando pra vocês. Primeiro, eu vou pôr a base. Mas, depois eu mostro. Peraí, gente. Bom, eu já coloquei ali dentro. Vocês podem ver. Tá, os pedaços ali. É rapidinho pra dissolver. Tô filmando sozinha. Mas, tá dando pra ver, né? Então. Quando ela tiver toda dissolvida. Aqueles pedaços da base que eu coloquei. Uma barra bem grande. Mais de 200 gramas. Eu não pesei. Mas, ela é maior que o sabão do mercado. Então, ela tem mais de 200 gramas. Tranquilo. 250, por aí. Então, eu coloquei um pedaço aqui. Já tá quase dissolvido. Aí, então, eu vou colocar o bicarbonato de sódio. Eu vou mexer bem e vou devolver pra forma. Pra gente ver como é que ela vai ficar. Ontem, eu até desconfiei que não ficou igual as outras vezes. Então, se é errando que a gente aprende, vamos consertar juntos ou vamos tentar, pelo menos, né? Posso dizer uma coisa pra vocês. Fora não vai. Não, dá pra fazer líquido. Vocês viram o detergente, né? É dessa base aqui. Olha, gente. Quase por completo já. Eu já posso estar pondo o bicarbonato. Vamos lá. Nosso bicarbonato de sódio. Dissolvido em água morna. Ou melhor, quentinha, né? Agora eu vou aumentar o fogo um pouco. Pra gente, depois, descobrir se deu certo. Porque ela ficou gel. Mas não ficou aquele gel... Ficou com um pouquinho de gordura. Agora não tem mais. Agora já sabonificou toda, né? Na panela. Mas eu quero ver depois se ela vai ficar dura. Se ela vai endurecer. Derreteu tudo. Agora eu vou tirar do fogo. E vou acrescentar mais um pouquinho de álcool. Provavelmente... Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou levar tudo lá fora. Depois a gente continua conversando. Vamos continuar, então? Tá aqui, gente. Olha. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver. Vamos chegar um pouquinho aqui perto. Aqui, ó. Tá um gel. A outra que eu errei. Também ficou assim. Só que eu não coloquei barra de outra base. Eu só derreti. Coloquei pro fogo. Aí ela ficou... Agora eu vou pôr ainda mais um pouquinho. Ela ficou mais... Ficou boa. Eu fiz o detergente com ela. Vocês viram. Ó. 50 ml desse álcool. De citronela de novo. E seja o que Deus quiser. Vamos ver se vai dar certo. Se ela vai ficar mais durinha que a outra. Eu espero que sim. Se não ficar, não tem problema. Vai virar detergente. O importante é a gente mostrar tudo certinho, né? A professora Vânia também, ela ensina que a gente tem que consertar e mostrar o erro. Agora, onde eu errei aqui, eu não sei. Vocês sabem, né? São experiências. Que a forma já tá arrumadinha ali. O cheiro do álcool é forte com a citronela. Vamos mexer bem. Tá quente. Aí depois que esfriar, a gente vai ver se vai endurecer ou se vai ficar mais um gel, assim, né? O importante é que ela tem um uso. Eu fiz um difusor de ambiente também. Eu usei álcool de citronela. E também usei essência Comfort. Aquela essência que a gente compra no Mercado Livre. Gente, a minha casa tá um perfume só. Uma delícia. E sem contar que não se vê pernilongos dentro de casa. Aqui fora até vê, mas lá dentro, nos quartos, na sala, não tem. Incrível. Pensei, vou fazer uma experiência e deu certo. Mas eu vou tá fazendo e mostrando pra vocês. Vou mexer mais um pouco, né? Pra agregar bem o negócio aqui. Ó, já melhorou a consistência. Mexer mais. Isso aqui vai ficar no tempo de cura, tá gente? Que eu fiz ela e ela não deu certo. Então a solda tá ativa. A gente só vai poder usar depois de 21 dias. Pronto. Vamos tapando na forma. Pra gente ver. Depois, eu coloquei um plástico. Depois a gente vai ver como ela vai ficar. Pronto. Puxar aqui um pouquinho. Calopsita não para. Canta o tempo todo. Grita, na verdade. Agora vou dar uma raspadinha na panela aqui. Olha aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ai, a luz tá apagada. Desculpa, gente. Desculpa. Esqueci. Olha aqui. Um gel. Se esse gel ficar firme, eu já tô no lucro. A outra ficou. Mas essa aqui eu quero que fique mais dura. A primeira que eu fiz e não gravei ficou perfeita. Vocês viram eu cortando ela pra por aqui, né? Pra ajeitar essa aqui. Então, vamos dar uma ajeitadinha aqui só. E depois, então, quando ficar fria, eu mostro pra vocês o resultado do conserto da nossa base pra sabonete e pra detergente. E também a gente pode fazer, a partir dessa base aqui, eu tava pensando ali, a gente pode fazer também produto pra passar pano no chão, detergente pra limpar a casa, porque o cheirinho é muito bom. Depois a gente vai ver isso, tá, gente? Até mais. Oi, gente. Gente, já estamos com quase 4 horas da tarde. Eu vou tirar a nossa base pra que vocês vejam como deu certo. É como eu falei pra vocês, não se perde nada. Não devemos perder nada jamais, porque tudo isso aqui é feito com muito carinho, com muito esforço. Vamos cortar pra ver. Ó, gente. Não é dura que nem pedra, porque é uma base, não precisa ficar dura que nem pedra. Vamos cortar um pedaço menor, assim? Vamos tá pegando aqui. Olha isso, gente. A minha sombra, né? Olha que coisa mais linda. Ficou perfeita. Perfeita, perfeita. É isso aí, gente, ó. Depois na descrição do vídeo vai tá como ela foi consertada, tá? Pra que vocês não venham a perder também, caso acontecesse com vocês. Aqui, ó. Linda, perfeita. Olha, o cheirinho dela, ai, muito bom. Dei até uma fungada aqui agora. Ficou bem durinha, né? Olha. Soltando uma glicerininha. Não é gordura, tá? É glicerina mesmo. Ficou perfeita. Então, assim a gente aprende, né? Errando, mas consertando. Aqui, gente. Vou cortar tudo. Depois a gente, quando precisar delas, a gente derrete. Aqui. Que não adiantava eu deixar pra vocês sem final. esconder de vocês que isso acontece. Acontecem problemas, sim. Erramos, sim. Mas temos a obrigação de aprender a consertar. Porque estamos tentando ser saboeiros, né, gente? E não é assim do dia pra noite que vamos ser. Eu só trabalho com soda. É o que eu mais gosto de fazer. Como eu já falei, algumas pessoas já me pediram nos comentários pra fazer produtos sem soda. Eu não vou fazer, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Vocês vão no canal da professora Vânia. Vânia Dicas Caseiras. Ela faz tudo com soda e sem soda. Eu não posso enganar vocês. Dizendo que eu vou fazer, se eu não vou fazer. Eu não levo jeito pra trabalhar sem soda. Eu tenho paixão por trabalhar assim, com soda. Ficaram perfeita. Quer dizer, ficou perfeita a base. Né? Consertada. Então, é isso, gente. Muito obrigada a vocês que assistiram o vídeo todo. E peço que tenham paciência, porque o passo a passo é importante. Se você vê só o começo, como é montado, e você não vê o final, você perde uma coisa assim. Aí, o que vai acontecer? Se a tua receita, por acaso, der errado e você não viu, você não vai saber como consertar. Porque na descrição do vídeo a gente deixa os ingredientes, mas é no vídeo que a gente ensina a fazer, que a gente conta como é feito. Então, é importante assistir o vídeo todo. E pra nós que estamos no YouTube, é importante que vocês vejam o vídeo todo. Pra estar nos ajudando, ajudando os nossos canais a crescer. Então, muito obrigada. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Vai ajudar muito o canal Rosileite a crescer. Muito obrigada, gente. Vou limpar a ponta do meu dedo pra encerrar o vídeo. Deus abençoe a cada um e até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí